olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tudo bem graças a deus pessoal lá vou apartar a zaca aqui agora é eu tô pondo ela aqui no pastinho da horta é um pastinho pequenininho até na hora de apartar é melhor de mexer né fica mais fácil lidar com elas já tem até uma bezerrinha mamando aqui ó misturou a cara é a cara é olha lá ó tá vendo que a caminhadinha subindo lá é o wilker eu fui no vizinho buscar roçadeira ele vai roçar para mim vou mostrar para vocês aqui debaixo da minha cerca elétrica porque acabamos é os matos o ramo fica engostando na cerca e aí não dá choque e para trabalhar com essa roçadeirinha minha coluna tá muito ruim aí ele vem cá para mim roçar hoje que assim no que eu posso eu ajudo ele no que eu dou conta né e no que ele dá conta ó é no que eu não dou conta aí no que eu não dou conta ele vem me ajuda é como diz aquele ditado uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto a e aí e aí e aí o e aí e aí o tamanho do propinha e aí o a As suas preguiçosas Branquinha Camusco Mascaranha Mascaranha Partar as bichinhas Ainda vai lá no Ibiá hoje Buscar a madeira Para ele Para a construção Para a casinha Para cercar a casinha Que ela vai ser cercada de forro PVC Aí eu vou lá com ele Ah, mascaranha por aqui Acabamos Aí eu falei para vocês É isso aí Tá vendo? Os ramos estão encostando na cerquinha Aí ali Para cima Porque nessa época de chuva Essas Essas raminhas De horta assim Cresce demais Vassoura E aí Depois dela arroçada Eu vou jogar a randata Acabamos Aca Pretinha Essa aqui Pariu Esquizinha Ei neguinha Vamos Aca Tchau, tchau E aí pessoal, tem que ter que ficar boa Muito boa Eu não estou achando que agora ficou muito lá de cá Pessoal, olha aqui que pôr do sol mais bonito Alaranjado Pessoal, a gente veio em Biá, como eu falei mais cedo aí no vídeo Vem buscar madeira para o Wilker Olha aqui para vocês verem Não, vou filmar mais de longe para vocês verem a situação Depois eu falo que essas caminhonetinhas que eu precisava Eu falo que eu precisava de uma caminhonetinha Dessa ninguém estava acreditando A madeira é mais pesado que ela Olha lá para vocês verem O Wilker ficou pertinho Pertinho do monte de madeira Olha lá para vocês verem É uma fiorina mesmo Carregando isso tudo O que foi O que foi Olhando a corda É, ficou bom, não ficou? Marri ficou bom, não ficou? Hã? 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 Wilker, quantos metros de tábua tem? Aqui tem 50 E aqui tem 60 Tá Cada tábua dessa aqui, ó Pessoal, o Wilker disse que agora a casa sai Então eu vou chegar lá e vou aproveitar essa corda e marrar ela Pelo amor de Deus, para não sair Tinha quietinha lá, porque já tá demorando demais fazer Esse pôr do sol é tudo que não é precisava, Wilker Essa é a nossa Minas Gerais É Minas Gerais É igual os outros lugares também Todo lugar é bom Você sabia que o lugar O lugar bom é aquele que a gente tá E a gente que faz ele ficar bom? É, ué Se você estiver de bem com a vida, Wilker Se você estiver feliz, todo lugar é bom Não tem lugar É Quando a gente tá triste com alguma coisa Não tem lugar gostoso Quando tem alguma coisa assim Nos afrigindo, né Incomodando Sei lá Alguma tristeza Eu sou assim Eu tô indo feliz O abelho de corga é bom Na cidade é bom Na roça é bom Ó É caminhãozão Nós vamos pegar você agora Então vamos lá, né Vamos arrumar atrás desse caminhão Pessoal Aproveitando O encerramento do meu vídeo de hoje Eu quero mandar uns abraços aqui, viu Estou devendo uns abraços Para uns inscritos aqui Então hoje Nós temos que mandar ao menos um card, né Pra já Não ficar devendo muito, né Um abraço pra Meire Rosa Meire Rosa em BH Meire, muito obrigado Por estar com a gente Continua nos prestigiando aí Um abraço Um beijo pra você, viu Tudo de bom Um abraço também para Maria Barbosa Em Belo Horizonte Maria Barbosa Não esqueci de você, não É falta de tempo, tá Mas agora está indo O seu abraço aí, viu Um abraço pra você Um beijo Muito obrigado, viu Ixi, esses Esses inscritos meus São amigos fiéis Estão aqui todos os dias, né Não importa que o vídeo é bom Ou ruim Simplesinho ou não Vocês estão aí nos prestigiando Muito obrigado, viu Maria das Dores Costas Ela não deixou aqui, gente De onde ela é Mas Mesmo assim, né Um abração pra você Maria das Dores Costas Você não deixou de onde A sua cidade Mas não tem problema, não Esse abraço vai chegar até você Pode ter certeza, né Muito obrigado por assistir E compartilhar com a gente aí, viu Tudo de bom pra você A Kemi Diana mandou Ela pediu que eu mandasse Um abraço pra Mãe dela A Valdirene Valdirene Um abraço pra você Ah, tá Ela é de Ai Moréz Minas Gerais Também não conheço Essa cidade, não Ai Moréz Minas Gerais Muito obrigado Valeu Um abraço pra você também, viu E pra sua mãezinha Pessoal Então é isso aí Esse é mais um vídeozinho Pra vocês hoje Espero que todos tenham gostado Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho aí, viu Pra Receber notificações Que tem vídeo novo E É um vídeozinho Simples Mas Espero que todos tenham gostado Viu Um abraço a todos Aquele beijinho Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau